Nesta edição da Revista Sim, internet e redes sociais, conversas e comportamentos de uma nova geração. Política, o Brasil sob nova direção e as perspectivas econômicas. Sociedade, entre festas e negócios. Moda, o melhor do São Paulo Fashion Week. E ainda, uma matéria especial sobre educação à distância. Tudo isso na sua mão. Revista Sim, no portal Sim Notícias, no seu tablet ou smartphone. Baixe agora mesmo o aplicativo gratuito. Uma publicação da Rede Sim.